Olá galera, vamos agora configurar a flambagem lateral do nosso perfil, a gente pode vir aqui barra, flambagem lateral, selecionamos aqui onde a gente vai ver o travamento, a gente vai ter um travamento aqui no nosso banzo superior, certo? No botão direito a gente vê aqui a tela de flambagem lateral e vemos aqui, temos vários tipos de situações, estamos utilizando aqui no momento, não está verificando aqui a flambagem do nosso perfil, não está considerando a flambagem, a gente vai considerar a flambagem definindo aqui o comprimento de flambagem, certo? Esse comprimento de flambagem, pessoal, vai ser definido pela distância entre os travamentos, a gente vai ter o que? Um travamento, um contraventamento, a nossa cobertura, a cada dois terços como a gente definiu lá para a flambagem, certo? Pela seguinte definição, que o comprimento de flambagem seria equivalente ao comprimento da própria barra, né? Nesse caso aqui é definido como a distância entre os travamentos, certo? Então, na distância dos travamentos, a gente vai vir aqui e colocar aqui 3 metros, certo? Então, ó, aceitamos, tanto aqui em cima como aqui embaixo também, 3 metros, não, embaixo também, 3 metros, tá? E tá aí configurado, pessoal, a flambagem lateral aqui do nosso perfil, caso a gente tivesse aqui no bando inferior, né? Um travamento aí por uma francesa, por exemplo, então a gente também poderia utilizar a mesma análise, certo, pessoal? Então é assim que vocês podem aí configurar, né? A flambagem lateral, certo? Muito ideal aí para casa aí de galpões aí com vigas aí de alma cheia, certo? Então, essa aí é uma das opções que a gente pode utilizar para fazer essas configurações. Até a próxima aula!